Geraldo Luiz, graças a Deus, foi pra casa, né? Ei, Geraldo Luiz, graças a Deus. Ai, que felicidade. Graças a Deus. Olha, foram 22 dias internados, Geraldo. Muito tempo. O Geraldo realmente passou por um sufoco. E esse cara aí que tá na tela, com ele que você tá vendo aí, ó, o João. O João. Esse aí foi o oxigênio do Geraldo. É de vida pra ele. O oxigênio de vida sempre foi, né? É de vida. O Geraldo falou em diversos momentos. Óbvio que ele agradeceu a equipe médica, todo o pessoal do hospital no momento que ele teve alta. Mas o João, que também teve Covid, né? Apesar de ter tido sintomas só por três dias. E sintomas bem leves, bem tranquilos. O João foi realmente um anjo na vida do pai. Como sempre já foi, né? Mas dessa vez, ele realmente provou ali, mostrou que veio. Se dedicou 100% à recuperação do pai. E o Geraldo, graças a Deus, voltou pra casa. Cátia. Você sabe que eu vi ontem o Geraldo postou uma foto na varanda da casa dele, dizendo que tava ali agradecendo a Deus. Olha, era tipo de uma foto dessa. Ele agradecendo a Deus por esse momento. Ele falou algo tão especial, que eu acho que vale todo mundo repensar. Não precisa esperar ter Covid ou não pra pensar nisso. O que realmente vale pra cada um de nós, né? Exatamente. Quais são os seus valores, né, Rafa? Quais são os seus valores? Quais são os seus momentos, né? Ele revelou que tava morrendo de saudade de ver essa vista, de respirar esse ar, né? Olha aí outra foto também. Olha, ele foi muito linda. Dessa vista maravilhosa da casa dele e ele ali, né? Mostrando mais uma vez que, poxa, como ele é guerreiro, como ele supera todas as dificuldades. O Geraldo, realmente, ele postou uma outra foto também que a gente tem ele. Foi logo que ele chegou em casa. Uma foto que você vê, é muito emocionante. Ele de joelhos. É uma foto que realmente... Ah, eu vi. Muito bem. É muito emocionante o Geraldo agradecendo, olha, a gratidão dele de estar em casa de novo. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês, viu? E você também, né, Alex? Você sabe o quanto que o Geraldo... Sim. O quanto que ele lutou nesse momento todo do hospital, mas o quanto que ele se preocupava em ficar bem, até pra aliviar o próprio João, o filho, né? Exatamente, Cátia. Aliviar o João, aliviar de maneira geral os fãs. E ele falou uma coisa também nessa postagem que você falou, que ele falou que essa doença, o Covid, a sensação que tem é que ela engole a gente, né? A gente não sabe como vai ser. Ela vem, né? E o Geraldo lutou bravamente. Muitos fãs, Cátia, nas redes sociais, estão fazendo manifestação pro Geraldo, fizeram nesse período, fazem pelo Paulo Gustavo, mas é importante também que cada um...